Bruno de Luca quer programa na Globo após construir família. Tomara. Em entrevista a uma revista, Bruno de Luca revelou o desejo de levar a família em suas aventuras pelo mundo. O apresentador Bruno de Luca, de 41 anos, revelou que tem a intenção de iniciar um projeto ao lado de sua família na TV Globo. Em entrevista a uma revista, o artista contou que o nascimento da filha fez ele ter ideias criativas para a televisão. Há mais de 15 anos, com o programa de viagens Vai Pra Onde, no Multishow, Bruno disse que um dia gostaria de levar a esposa Stephanie Vidal, de 30 anos, e a filha Aurora para curtir uma aventura em família. Tenho conversado com o Multishow e com a Globo sobre isso. Eu sempre quis viajar de motorhome, mas achava muito pouco eu sozinho numa casa de rodas. Agora que tenho a família, quero fazer, revela a ele. Que já fez uma temporada exclusiva apenas com Stephanie, intitulada Vai Pra Onde, Mozão. O programa sempre acompanhou as fases da minha vida. Comecei em 2007, de mochileiro. Depois fui mudando, conquistando coisas. Passei para albergue, depois hotel, acampamento. Então, sempre fui acompanhando a minha vibe do momento de vida. Tomara que role o projeto. Torce. Vale destacar que a última temporada do Vai Pra Onde foi gravado na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Para Bruno. A experiência foi enriquecedora e mostra o seu comprometimento em entregar um bom produto para o público. A gente chegava ao parque às 4 horas da manhã, para os cachorros revistarem todos os nossos equipamentos e mochilas. E a gente começava a gravar muito cedo, para não incomodar os visitantes. Explica. Acho que essa temporada do Vai Pra Onde, na Disney, é único. O programa está perfeito. A gente mostra os melhores brinquedos. Entrevistas exclusivas. É impressionante como eles são organizados e pontuais. A gente chegava ao parque às 4 horas da manhã, para os cachorros revistarem todos os nossos equipamentos e mochilas. E a gente começava a gravar muito cedo, para não incomodar os visitantes. Explica.